Seria importante que, dentro das informações passadas, que o embaixador Veríssimo estava violado determinados procedimentos administrativos, que estes procedimentos violados fossem, de facto, tornados públicos. Para termos mais elementos, podemos aferir que foram violados este, este e aquele procedimento. Agora, num clima como este, o embaixador Veríssimo deveria rever a sua posição. Porque se já não existe confiança em um clima de trabalho com os seus pares, daqui para frente, o presidente Veríssimo terá uma gestão muito mais difícil, uma gestão muito mais escrutinada pelos estados que constituem a própria organização. Talvez teria o próprio presidente Veríssimo impedido de missão. Num clima como este, de crispação com muitos membros da própria organização, penso que os resultados poderão não sermos com os melhores. Obrigado. Obrigado.